A gente paga IPVA e o asfalto assim, né? As outras agora estão roubando aqui em qualquer lugar, em qualquer lugar tem que ficar aí. As outras o quê? Vinho, roubo de fio. Vamos encontrar lugar agora que a gente tinha caído. A gente tinha caído. A gente tinha caído. A gente tinha caído. Eu estou com a altura e dentro. Próximo a aventura. Bom do jeito, por dizer, a magai disse. Obrigado.